Olá, nossa equipe de reportagem após a matéria no alto da Assunção sobre o bueiro que estava transbordando com feze e a fendentina grande Nós procuramos a empresa Consulplan Chegamos aqui, as informações repassaram a nossa equipe de reportagem A equipe da Consulplan está em outras cidades aí, em Fortaleza dos Nogueiras E não tinha nenhum representante aqui para dar mais informações a gente Não sabe quando eles vão voltar e a situação é essa aqui dos moradores Aqui do alto da Assunção na Rua 3 E o povo, como é que vai ficar a situação desse povo que não tem ninguém da Consulplan aqui para resolver essa situação Mas a nossa equipe de reportagem pela responsabilidade social que tem com o povo de Bacabal não vai parar Vamos atrás, vamos tentar entrar em contato com o engenheiro Zé Luiz Que não está na cidade de Bacabal para ver que tome alguma providência a respeito do alto da Assunção da Rua 3 Repórter Rai Lima, para a TV Difusora